Música Não tem nada pra fazer e fica nessa agonia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é tema modinha Então se você quiser assistir esse vídeo até o final É só vir comigo meus amores Bom, vamos ao assunto Modinha é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo segue, todo mundo fala também As coisas que tá na modinha Bom, você não é obrigado a seguir a modinha Porque tem gente que segue, mas não é o estilo dela Eu acho super feio, mas usa só porque a amiga tá usando, só porque tá na moda Só pra ser diferentona, só pra ser estilosa Entendeu? Mas É bom, é o ser, é divertido Seguir modinha Pra quem gosta Eu gosto de seguir modinha, mas Eu adoro, sabe? Tipo Tem coisas que tá na modinha E eu não uso Eu não vou usar só porque tá na moda Claro que não Eu uso as coisas que eu gosto Tanto na moda ou não Se tá na modinha, ótimo Vou tá diferente, vou tá legal Se não tá, ó Eu vou usar do mesmo jeito Porque é isso que importa Você não é uma obrigação sua ficar seguindo moda, moda, moda Se alguma amiga, você usar uma coisa e quiser achar aí fora de moda Você fala Querida Acorda Eu uso o que eu quero Não o que tá na modinha Tem menina que Uma menina Eu tava usando É... Não sei o que eu tava usando Mas ela Ela chegou em mim e disse assim Nossa, que fora de moda isso, hein Já passou, ó Já passou da moda Só... Ah, nem liguei Então vamos Ao assunto que a gente fala as coisas da modinha Um exemplo que é a modinha que tá sendo muito famosa agora Tá sendo muito famosa agora essa modinha É falar crush Pra quem não sabe Crush É uma palavra usada pros adolescentes Um exemplo Pros adolescentes que gostam do outro Tipo, a menina fala Olha aquele meu crush Crush é quando você acha o menino bonito Ou quando você namora com ele Sei lá É um... É relacionado a isso, entendeu É um tema... Tá sendo um tema muito utilizado pelos adolescentes Muito utilizado Ai, ai Eu sou horrível Ai, tem cada coisa na internet sobre crush que é terrível Então, outro tipo de modinha É você... Agora tá na moda batom escuro, né Então, ai você fala Não, quero um batom escuro Essa é a moda agora Batom escuro Tá numa moda Tô falando que é obrigatório usar batom escuro Porque tá na moda Mas eu tô adorando essa modinha Porque... Nossa, que cara horrível Que tá linda essa modinha Eu tô adorando Tô adorando tudo que tá na moda agora Então, deixa eu pensar em outras coisas que tá na modinha Em outras palavras Ah Ei Falciane Isso é uma coisa que tá muito na modinha Que todo mundo fala Nossa, tipo Falciane, pra quem não sabe É muito difícil uma pessoa não saber, né Mas eu vou explicar Falciane é quando você acha uma pessoa falsa Ai você adiciona o... Ani Falciane Tipo Tudo agora é anianian Se uma pessoa é chata É chateane Se uma pessoa escrota Que nem as meninas falam, né Nossa, que menina escrota É escrotiane Nossa, é muito feio Não gosto dessas palavras Não são legais Tô brincando Mas é sério, né É uma palavra muito feia Uma palavra feia e escrota, né Então Tudo que a pessoa Você acha uma pessoa bonita Bonitiane Tudo, tudo, tudo Você adiciona o Ani agora O Ani, 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 Ani Tudo Ani agora Tem uma palavra que eu não posso falar Mas ela também adiciona o Ani Tem muitas palavras feias que adicionam o Ani Mas é muito feio Muitas palavras feias que adicionam o Ani O Ani também Ui, quase caiu aqui Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Só pra uma dica Não foi um vídeo de 10, 8 minutos Como eu costumo fazendo Sobre temas Mas é um vídeo de 5 minutos 5 minutos pouco Só pra vocês se entreterem Quando você não estiver fazendo nada Então, minha querida Se você tem uma coisa pra fazer Pode ir Porque aqui eu só tô falando bobagem mesmo Só pra você se entreter Se você gostar de mim Você rir Se você me acha bonita Tudo bem Se você gosta de mim E não tem nada pra fazer Pode ficar aí me assistindo E continua Porque agora Eu vou começar a postar Menos vídeos por semana Não, menos Mais ou menos Porque, ó No começo do meu canal Eu tava muito empolgada, né Quando eu tava com uns 15 inscritos Eu já vou completar 100 inscritos E eu vou Quando eu completar 100 inscritos Eu vou fazer um vídeo De 100 inscritos Eu tô com 97 É, tô com 97 Só faltam 3 Então, se inscrevam No meu canal Cur... Cur... É... Dê seu like E comente aqui nos comentários Qual outro tipo de modinha Você fala Ou então O que você usa É... Então, gente Eu não vou Porque no começo do meu canal Voltando a isso Eu tava muito empolgada Então eu postava muitos vídeos Por semana Tipo, eu postava 3 vídeos Por dia Na semana inteira Que eu fazia vídeo, vídeo, vídeo Só que... Pra atrair mais gente Meu pai me deu uma dica Se você acha que a dica tá certa Deixa aqui nos comentários Se você acha que tá errada Deixa aqui também É... Meu pai me deu uma dica Filha, não fica postando Um monte de vídeo Na semana Já tá de 6 minutos Esquece Não fica postando um monte De vídeo na semana Porque as pessoas aí As pessoas vão enjoar Não vai ter vontade Não vai ficar curiosa Pra assistir o seu vídeo Elas tem que ficar com vontade Com saudade de assistir o seu vídeo Pra você conseguir mais inscritos Aí eu tô fazendo isso Dois, três vídeos por semana Ou um pouquinho mais Mas não era como eu fazia antes Três vídeos por dia Na semana inteira Então... Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijão Tchau, tchau Meus amores Até o próximo vídeo Eu tenho muitos vídeos Na minha agendinha Pra eu fazer pra vocês E... Ó... Hoje eu vou fazer um monte de vídeo Hoje... Só que eu vou trocar O estilo de toco O estilo de chapéu Vocês vão ver Vai estar muito legal Só que eu vou estar Com a mesma roupa Com a mesma pulseira E com os mesmos colares Então, gente Um beijão Tchau, tchau Meus amores Até o próximo vídeo